Música Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo 190 sai hoje Nesse vídeo sai 190 Mas comecei a fazer a super montagem aqui Para começar a montagem, então a gente tem que Vim montando devagarzinho Para ver se tem um melhor número que a mim Já tinha um melhor número que a mim Eu achei que não ia ter esse problema Mas tive, na verdade tive Não tive, não, acabei de montar o canto Já montei o quebre aqui, já alinhei Vim resolver esse problema aqui Está vendo, pode ver aqui Está passando longe O pistão não está saindo para fora, está certinho O biquinho ainda sai aqui Mas está filé, o pino está Está tudo bonitão Camisa, camisona grossa Já na altura certa Só que surgiu um probleminha aqui A biela Ela não está pegando, ela está quase raspando Liga o freche aqui Para mostrar para a galera Olha lá onde a biela passa Você não está conseguindo filmar lá? Ela está ventando Olha lá Olha, está vendo aí? Olha ali, rapaziada Certo? Bem naquele cantinho ali Então, a biela está passando ali Então, olha onde ela vai pegar ali O que eu vou fazer? Vou marcar aqui agora O certo Eu devia ter feito isso Antes de ter pensado Eu vira brequinho Por quê? Agora eu vou ter que dar uma despassada Na biela aqui Vai cair Uns cavargos de ferro aqui dentro Mas Daqui eu passo uma gasolininha aqui E depois me viro Me limpo, né? Olha, o canetão Vamos marcar lá então Tem que tirar Olha lá Ver se está conseguindo filmar lá Está pegando ali Bem as costas da biela ali Bem aqui Deixa eu puxar um pouquinho para cá O verbo aqui Aqui Essa É a parte Que está pegando Então Está pegando aqui Está vendo? Então vou até desenhar aqui Onde eu vou ter que desbastar aqui Só esse cantinho aqui Está vendo? É isso aí Então agora a gente vai aqui É Como Na outra loja lá Dá para a gente Fazer mais fácil na fresa Algum lugar lá Mas como aqui não tem Tem que ser na raça mesmo Modelo antigo Esse 190 Você não quer ter a caneta Não está do modelo antigo Está aí, olha Vamos aqui Muita calma nessas horas Olha aqui Porra Que coisa Está mexendo É que Eu estou Sério Eu estou Fui lá Em algum lugar Aqui Mas Puta Que lado Merda Sem baça Isso vai lá Não Não Está Foda Grita Foi bravo Olha assim Tem que segurar Mas o bagulho Vai lateral Tinha que dar certo Lateral Está sem baçada Não Não é nada É melhor Ai que pesado Pega a lixadena Aqui É isso aí rapaziada Aqui o bagulho é louco Podia muito bem ir na loja Mas aqui é estilo caseiro Faz enquanto que não é esse Tá no fundo do quintal e não tem ferramenta Certo? Ó Dá forma de pegar Deixa eu só dar uma limpada nesse verbrequim aqui Pra tirar os ferrugem aqui Eu já volto aí já Certo? Esse motor vai dar pra gente pular assim ó Olha aí Ah, da era moleque Colou já, filha do meu Ops É isso aí rapaziada Então Estou bem resolvido aqui Já concluí tudo ali a parte de baixo Que não vai pegar no pistão Nada Vou agora fechar aqui a parte de baixo Certo? E já vou montar o cilindro Já pros anéis Com tudo no lugar Pra vocês verem a altura certinho Bonitinho As juntas que eu vou estar usando aí Do filé Apaziada ó Acabei de fechar a parte de baixo aqui Só que eu esqueci mano Os anéis do pistão mano Os anéis do pistão Tá lá na outra loja Eu vou ter que ir lá buscar os anéis agora mano E eu vou aproveitar Eu vou levar a campana aqui Essa campana E essa engrenagem aqui Que eu vou fazer um trampo aqui top E vou mostrar pra vocês aqui O que eu vou fazer aqui Que dá resultado Tá rapaziada? Então quem Querer Quem quiser Tá fazendo esse trampo aqui Eu vou estar dando as coordenadas aí Vamos lá pra outra loja agora Aí rapaziada Que o Kawey tá fazendo aqui já Já fez a engrenadinha Olha aí Deixa muito fina não hein Se não o Kawey Você viu a medida aí? Aham Se não o Kawey vai Tá desgrito mano Você tá doido Ó a engrenadinha já tá praticamente pronta Rapaziada Agora vamos começar aqui A outra engrenagem aqui já hein Olha o Kawey tá terminando já O outro lado aqui ó Ó Que bota pra arrombar Que torneia tudo fi ó Torneia alumínio Com carcaça Que bota pra arrombar É ou não é Kawey? Isso aí Isso aqui Vamos ver mesmo se Se vai dar uma diferença top ou não Quem quiser fazer Aí ó Tá aqui a receita Isso aí E a engrenagem tá pronta já hein Rapaziada Olha aqui ó Ó Torneia alumínio aqui a engrenagem Esperar focar aqui ó Focou ó Olha aí que top ó É isso aí Terminar ali Vamos lá pra oficina montar E pegar os anel né Que não posso esquecer os anel Que a última vez esqueci os anel Trampinho feito Não A gente chega aqui perto Você veio ali perto Olha aqui Olha como que ficou O Kawey salvou Eu chego pra me salvar lá Ó Torneou tudo aqui Agora a galera vai perguntar Pra que que você fez isso? Mano Quantos Menos atletos no motor Mais o motor vai virar Mais o motor vai correr Certo? Vou fazer pra montar Pra vocês verem Já montei a parte de cima Tá ó A parte de cima já tá com anéis Tudo Olha aqui a taxa que ficou Esse motor aqui vai andar Com 12,5 de taxa Tá? Depois tem que Os calculômetros Cabeçote aqui A câmera tá original Fiz afastamento de válvula Rico de válvula Tirei um milímetro Do cabeçote Agora vou colocar as engrenagens Aqui pra você ver Como que vai ficar Esse trem aqui Olha aqui As torneadinhas Bonitinhas Olha aqui Olha isso Então Vai ficar menos atrito Entendeu? Olha aí que bomba louca Ficou Como não vai usar balanceiro Porque eu já tô usando Um verbrequim de fã 2009 Certo? Então Olha aqui Ficou um negócio louco E aqui A bomba aqui A engrenagem da bomba Normal Olha lá Certo? Normal Vai girar normal Então eu tirei aquela parte Sobrando que não tinha necessidade Então A gente ganhou aqui Tirou o atrito do motor Então Vamos Vamos Colar o cabeçote aqui em cima Passar a colinha Vou montar sem Junta Fiz um frizz aqui Tá vendo esse frizz Que eu fiz aqui Vê se dá uma focada aqui Fiz o frizz aqui Esse frizzinho aqui Ele não é que apertar Ele vai meio que Marcar o cabeçote Não vai ter problema De vazamento Então Vou passar a colinha de leve Aqui ó Vou desabastar Muita cola Um dedo de cola Um dedo de cola Que é o suficiente Para fechar o motor Quem já está usando Essa colinha aqui Eu recomendo A colinha da VURT Top aí Quem já está querendo Usar aí A colinha top Então A gente vai passar A colinha aqui Certo Depois eu espalhar Certinho Eu peguei muito Aqui ainda Esse aqui é muito Esse aqui eu exagerei É bem pouquinho Espalhar aqui Depois eu vou passar Certinho Eu deixo secar um pouquinho Tá rapaziada Eu já não monto agora não E aí eu não passo cola aqui não Só passo aqui só Quem já está passando Nos dois lugares Pode estar passando Nos dois lugares Mas aqui como foi Plenadinho bonitinho Ah como eu peguei tudo Já vou usar tudo já Agora eu vou espalhar Na certinho aqui Ó Não deixa muito excesso Porque não há que apertar Fazer igual merda Você vai precisar Merda Uma coisa Então não pode deixar Só isso aqui Olha aí Como ficou Ó Só isso aqui Agora aqui eu vou dar Uma empada Na bordinha aqui Ó Na câmera aqui Pega aqui agora Manda para a dívida Na borda aqui Só Tá vendo Só num Entra a cola Para dar A pressão Aqui ó Ó Uma coisa limpezinha aqui Já era mano Deixa secando Uns 10 minutinhos aqui Certo? Uns 10 20 minutinhos Deixa secando Uns 10 20 minutinhos Já está tudo certo Ó Os guia no lugar Aqui embaixo está montado Já está com os anéis Pino Trava Tudo Quem já montou Par de cima Sem pôr a vareta aqui Eu já E umas 10 vezes ainda Deu atarei Aqui embaixo Comenta aqui embaixo Quem dos mecânicos aí Ou quem Não for mecânico Já teve A gente vai montar o motor Quem já montou Sem essa vareta Desse guia aqui Ó Sem o guia A mãe de comando Ó Já montei Já montei Já sei os dois guias Você tem uma ideia Não rapaziada Antes da galera Vai perguntar Vai perguntar Pra que você fez isso Não vai ganhar Tipo Cavalaria Não vai ganhar Tipo assim Não É na questão de Não é aliviança Não foi um alívio A gente ganhou Arraste Entendeu? Arraste Filé Tinha os guia Aqui Eu vou montar com os guia Mas não sou fã De montar com guia Não Mas Também não A partir do momento Que você encamiza Um cilindro Ah então Como esse aqui Não foi tirado Nada do cilindro Original Eu até coloquei Os guia de baixo Também Certinho Certo? Falei pro galera Deixar um comentário Quem já montou Motor sem esse guia Aqui Depois que foi junto Vocês aqui Já montou uns 10 Nossa Eu também Mano Você lembra Até nosso protótipo Nós já fez isso Aí Eu vou falar Um negócio de guia Aí Se o cilindro For tirado Em cima Ou embaixo Na hora de montar Fica alto Você tá batendo Na porta Aí Tá fechando É eu tava falando Tem que tomar cuidado Aí ó Pra as pessoas Que gostam de montar Com guia Porque se foi torneado Cabeçote Cabeçote planeado Alguma coisa assim O meu cilindro Foi tudo planeado Mas ó Fechou bonitinho Tá vendo Fechou certinho Filé Eu já tinha Feito a medidura Aqui antes O medimento Fiz o medimento Aqui antes Tá ligado Tudo bonitinho Agora aqui ó Aqui tá com o do original Mas depois a gente troca Aqui Aqui tá com o do original Da torre Aqui Certo? Depois eu troco O comando aqui É original mesmo Hã? É original Não é? Não Não é original Não Não é o meu não Não Essa torre não é sua Hã? Essa torre não é sua não Não Mas essa torre aqui Veio de Queiroz Queiroz Tá ligado Que a moto aí Já veio com comando Comando Preparado Descobri de onde Que é o comando Hã? Aqui Miller Miller E aí Mili Olha o que eu peguei Olha o que eu peguei aqui Olha o que eu peguei aqui Olha o Mili Sabe o que tá bom No 190? Olha rapaz 6x6 no Mili Rapaz do céu Vamos ver Então a minha torre Tá lá nas peças dele Tá Provavelmente Depois eu troco Vamos pôr só a torre aqui Pra nós apertar aqui Pra secar a cola Certo? Vamos ver se tá Depois eu ponho a torre dele A minha torre no motor dele Dá um filézinho aqui Vamos botar aqui Vamos botar Vai fi Encaixa aí Encaixa Encaixou? Cadê? Ah, mas não vai Tá com os bagunzinhos É uns dois iguais Por isso que isso não é só a torre Esse daqui eu acho que não vai Pega a sua torre lá fi Hã? Pega a sua torre Deixa ele aí quieto Então dá uma pausada aqui Vamos pegar Minha torre, nego bala Olha a minha torre Olha a diferença da minha torre Olha o comando lá Esquiz Lê aí Tá lendo o comando aí? Tô Tá esquivando aí Liga o freio aqui Ah, toma aí 190 190 Ah, 190 Beleza Esse comando aqui, Neguinho Eu desenvolvi ele Antes De Cristo Antes que você trabalha pra mim E antes De lá ter aquelas máquinas bonitadas Verdade Quando era aquela máquina manual ainda Mas acredito Isso aqui foi de luz na mão, mano Esse comando aí Esse comando aí é o Famoso 190 É, esse comando aqui A gente montou uma vez O 190 seco Ele deu 180 por hora 185 por hora Do lado da Ceverangiu Você lembra? Lembro 190 é seco Esse aqui tem um pininho de dois Esse comando aí Não foi o mesmo Que foi pra ourinhos lá, não Foi esse mesmo Foi, não foi? Então os cabelos Os cabelos tentam passar pra ourinhos Tem mais aí, ó Né? Esse aqui Vamos tá certo Ó Olha aí a forga Regular, né? Vamos pôr aqui, ó Os para-sujo, né, mano? Os para-sujo aqui Dois Tem mais aqui Perde aqui Tem mais dois aqui, ó É, rapaziada Que quadro Fica aí que eu já já Revei pra vocês Olha Fica aí que eu já revei pra vocês aí Você demora mais um pouquinho Pra falar, eu só Fica aí que eu já revei pra vocês Rapaziada Olha a moto Que vai ser jogada O motor, moleque Aí, ó Os caras vão jogar o motor Pra mim aqui, mano Que eu machuquei o pulso, mano Olha aí Machuquei o pulso na Academia 1 A gente berrou Não tô conseguindo nem Tocar uma viola Olha aí Hã? Olha aí A fã é um caranguejo Não é mais caranguejo não, viu, Dani? Não Eu troquei a balança Ó Pode ver Ó, tá alinhadinha, fi Olha lá, ó Ó Ó, tá alinhadinha, fi Olha aí, rapaz Alinhadinha Olha a alinhamento do bagulho Cê é louco, rapaziada Então Essa era a surpresa, mano A fã está de volta Pra quem achou que não ia Voltar Será que dá 200 por hora Nessa motinha? Ô, ô Ô, borracheiro Se você troca esse pneu pra mim, mano Eu não tô com Dá 200 por hora Nesse pneu aqui Eu não tô meio Tá Mas tá novo Ah, mas tem coragem De dar 200 por hora Nessa moto, hein? Não, não Rapaz Em cima desse pneuzinho aqui? Não Só calipra ele 40 litros e pau Certeza mesmo? Vixe Vamos meter o pau Então vamos meter o pau, então Borracheiro falou Esse pneu aqui Lá da Tailândia Foi importado Na época eu paguei 300 real Agora estão uns 500 Agora estão uns 2 mil Então, rapaziada O motor já tá no quadro Certo? Agora falta eu Fechar as tampas As tampas Eu acho que eu vou dar uma pintada nas tampas Então eu vou Dar umas pintadas nas tampas Vou pôr o comando aqui no ponto ainda Tudo bonitinho E a gente volta no próximo vídeo Já com a moto funcionando Tá, rapaziada? Então A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau, obrigado E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau